Não pode jogar jogos com aquilo. Ninguém é destruído nesse sentido. Vai ter uma árvore na mão uma pessoa. Olha o Bruno. Não há ninguém que tu me metas uma árvore no local para carregar no gatinho. Olha o Bruno. O Bruno é pequenino e a primeira coisa que ele vai fazer é carregar no gatinho. Eu sei que não.